O inimigo vai bater em retirada. Tem momentos também na tua vida que parece que o inimigo vai dominar o nosso espaço. Não é desse jeito? Talvez algo aconteceu aí do outro lado que você olhou e disse Deus, isso não pode acontecer. O inimigo está avançando, o inimigo parece que está dominando. Mas Deus manda dizer pra você, não te preocupa. Porque nesta guerra, Deus é Deus que te fortalece. Deus é Deus que te ajuda. E você não vai ver o inimigo permanecendo por muito tempo dentro do teu território. Ele vai ter que pegar o seu exército e bater em retirada deste lugar. Você quer tomar posse, recebe? Já confirma e declara, eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. E olha só, por vezes nós estamos cansados, exaustos da batalha, da guerra travada. Não é desse jeitinho? Às vezes parece que nós não vamos conseguir ir muito longe. Às vezes parece que nós não vamos conseguir avançar. Às vezes parece que nós não vamos conseguir ir dar mais um passo, não é? Que não dá pra continuar. Porém o Senhor te trouxe até aqui pra dizer assim, ei, eu sou contigo neste lugar. Não te preocupa não. Que nesse campo de batalha eu vou te honrar. Deus manda dizer pra você que está em guerra. Você está em batalha. Ei, Deus manda dizer assim pra você nesta hora. Que o inferno tem que se levantar de uma maneira tremenda contra a tua vida, querendo dominar o teu território. Deus manda dizer pra você que ele renova as tuas forças. Você não pode parar. Quem vai ter que bater em retirada desse lugar é o inferno. Que está tentando tomar aquilo que Deus te deu. Não é verdade? Declara aí, declara aí. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Olha só o que diz a palavra de Deus pra mim e pra tua vida. Efésios 6, versículo de número 13. Por isso, vistam a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Ei, e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Não é desse jeito? Tem hora que parece que você já fez tudo. Tem hora que parece que você já fez tudo que estava ao alcance das tuas mãos. Aí o inimigo vem soprar no teu ouvido e dizer, eu não disse que não adiantava? Eu não disse que não ia dar em nada? Eu não disse que você não conseguia? Eu não disse que a tua casa ia ser desse jeito e desse jeito? Ei, Deus manda dizer assim pra você. Não se deixe vencer pelas artimanhas do inferno. Ele quer ver você desistir dentro do teu próprio território. Mas quem vai ter que recuar é ele. Pegando todas as suas tralhas. Pegando o seu exército. Pegando tudo aquilo que ele tem armado e arquitetado neste lugar. Deus manda dizer pra você que o inimigo dentro do teu território não vai ficar. Você crê? Você crê nessa palavra? Então declara, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. E Deus manda dizer que viu o teu cansaço, viu? Tem hora que só você e Deus sabem. O quanto você tem segurado o choro. O quanto você tem caminhado mesmo com teus pés tão feridos. O quanto você tem guerreado sem ânimo nenhum dentro da tua alma. Só você e Deus sabem. A vontade que você tem sentido de largar tudo pro alto. De deixar tudo pra lá. Porém Deus manda dizer pra você que ele te renova. Ele te renova. E Deus manda falar assim pra você. Não te preocupa não. Ei, que eu vou destronar algo aí neste lugar. Tem algo dentro do teu território que tem te drenado, tem te sugado. Ei, Deus manda dizer assim pra você. Demônios do inferno foram enviados pra te prejudicar, pra te atormentar, pra te enfraquecer neste lugar. Porém Deus manda dizer que tá fazendo uma limpeza dentro do teu lar. Deus está expulsando o demônio do inferno que foi enviado. Ei, pra trazer divisão e contenda dentro do teu lar. Deus manda dizer que nessa guerra não é você que vai desocupar o território, não. Quem vai desocupar o território é o inimigo que quer tomar aquilo que é teu nesse lugar. Recebe. Declara aí, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. É batalha, não é? É guerra. Só quem está aqui como soldado de Cristo sabe o quanto o inimigo tem investido contra o que é teu, contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu lar. Só ei, só você e Deus sabe o quanto o inimigo tem guerreado, usado das ferramentas mais baixas, tentado atingir as tuas forças, te drenar, trazer um peso na atmosfera, contenda, briga dentro de casa. Mas Deus manda dizer que isso vai cessar, porque vitória ele te dará e o inimigo vai ter que recuar. Declara, declara, Deus está falando. Declara, Deus está falando. Deus está falando. Eu quero declarar que onde havia guerra dentro da tua casa vai haver paz. Vai haver harmonia. Onde havia divisão vai haver unidade, companheirismo. Ei, deixa eu te contar aqui uma coisa. Onde o inimigo estava agindo, é, tentando atacar o que é teu, tentando dar o bote naquilo que Deus te deu como uma serpente traiçoeira. Deus manda dizer, te prepara, que a cabeça da serpente você vai esmagar. Te prepara, porque neste lugar o inimigo não vai sair com o que é teu, mas ele vai ter que abandonar o lugar, desocupar o teu território. Ei, porque Deus manda dizer, com todo o exército dele, ele vai ter que bater em retirada. E isso não vai demorar, você crê? Declara aí, eu creio nessa palavra. Declara aí, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Deus está te dando vitória. Deus manda dizer pra você, estou te dando vitória. Onde o inimigo pensou que iria tragar algo que é teu. Onde o inimigo pensou que iria te dar um grande prejuízo neste lugar. Onde o inimigo pensou que você não teria forças o suficiente pra continuar. Deus está te revestindo com a armadura dele. Deus está te renovando com o poder dele. Deus está te enchendo da autoridade dele. Você não vai ser vencido dentro desse campo de batalha. Declara, essa vitória já é minha em nome de Jesus. Declara aí nos comentários, essa vitória já é minha em nome de Jesus. Essa vitória já é minha em nome do Senhor Jesus. Essa vitória já te pertence. O inimigo não vai tomar e nem vai se alojar no campo. Ei, que Deus te entregou no território que você está. Ele vai bater em retirada levando tudo aquilo que é dele. Te prepara que nesse lugar onde você está, Deus vitória te dará. Você crê nessa palavra? Recebe esse renovo sobre a tua vida agora? Soldado de Cristo, cansado, drenado pelas batalhas e as guerras que tem enfrentado. Você toma posse dessa palavra de vitória sobre você e a tua casa? Então, em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Não saia agora não. Vamos selar essa palavra pelo poder da oração. Amém? Quero orar junto com você. Põe aí teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora. Mas antes, deixa curtido e compartilha esse vídeo com alguém. Lança as redes na vida de quem precisa. Amém? Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu agir. Paisinho, quero declarar e profetizar sobre esta vida, sobre esta casa, sobre este lar. Que nenhum mal atingirá. Meu Deus, o inferno vai ter que recuar com todo o seu exército. E vitória dentro dessa casa. Paz, harmonia, meu Deus, companheirismo, amor, cumplicidade. O Senhor dará. Ei, eu quero declarar vitória no meio da tua família. Vitória dentro do teu lar. Deus é contigo e o inferno não vai comemorar a vitória aí nesse lugar. Recebe. Toma posse. Deus é contigo e te entrega a vitória. Você crê? Confirma aí com teu amém. Amém. Que eles glórias a Deus. Olha só. Que o Papai do Céu te abençoe poderosamente. Que o Senhor seja contigo hoje e sempre. Marca três pessoas para ouvir essa mensagem com você hoje. Tá bom? Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém. E aí E aí